Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Notícia Veja os Destaques. Projeto de lei pede cartazes para alertar consumidores sobre o risco de beber e dirigir. Moção apela contra o fechamento de unidade da Fundação Casa. E proposta cria a Semana da Educação Infantil. E na cultura o mercado Mundo Mix está de volta em Campinas. O Câmara Notícia está no ar. Um projeto de lei quer obrigar estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas a fixarem cartazes com os números de táxis. A proposta foi aprovada com emenda em primeira discussão na reunião ordinária desta quarta-feira. A proposta estabelece que as placas devem ser fixadas em dois locais do estabelecimento. O cartaz deve ter 15 centímetros de altura e 30 de largura com a cor branca e letras vermelhas para destacar o aviso. O projeto de lei é de autoria do vereador Paulo Galtério. É até uma forma de lembrar a pessoa que se ela estiver dirigindo não é recomendável que ela dirija. Então a própria pessoa tem que ter consciência que ao ver a placa ela sabe que aquilo é uma forma dela não ter que dirigir e poder beber. Isso é muito importante. O autor da proposição destaca ainda que cabe ao Executivo definir as cooperativas e os números informados nas placas. Eu acho que o Executivo tem condição de fazer uma norma e regulamentar essa lei. Porque para nós, nós nos preocupamos com quem vai prestar o serviço. O que é a preocupação aqui do Legislativo é que alguém que tenha ingerido bebida alcoólica, independente da quantidade, e que não se sinta em condições de dirigir, saiba que ela pode ligar para algum telefone e que aquele telefone vai ter uma pessoa que vai a conduzir até o local que ela teria que chegar dirigindo. Uma emenda protocolada ao projeto pede para que os números sejam de táxis, para atender a lei municipal 13.775 de 2010, que regulamenta o transporte individual de passageiros. Essa lei, ela diz que o transporte individual de passageiro já tem um transporte regularizado nessa cidade, que são os companheiros taxistas. A proposta prevê ainda multa de 200 unidades fiscais de Campinas para quem descumprir a medida, e o dobro do valor para a reincidência. A proposta ainda vai passar pela segunda discussão e votação. E a gente volta a falar da Fundação Casa Rio Amazonas. A Justiça determinou o fechamento da unidade, mas na Câmara uma moção apela para a adequação de outras unidades para receber esses internos. Na 52ª sessão ordinária, o vereador Paulo Búfalo comentou a moção protocolada por ele, sobre o fechamento da Fundação Casa Rio Amazonas em Campinas. Transmitem ao governador e ao secretário de Justiça a preocupação com a possibilidade de vir a fechar agora no dia 30 de setembro, A unidade que oferece atendimento inicial e atendimento provisório, acolhimento provisório a adolescentes que são flagrados em ato infracional. O documento faz apelo ao Estado. É de que uma das unidades aqui de Campinas que oferecem a medida de internação fosse convertida para realizar a internação provisória. Isso é possível porque várias delas foram projetadas, inclusive, para oferecer tanto a internação provisória como a internação. No mês de agosto, uma reunião aconteceu na Câmara e discutiu alternativas para tentar resolver o problema do fechamento da unidade da Fundação Casa Rio Amazonas, que oferece a internação provisória. Uma decisão obriga o encerramento das atividades. A promotora de Justiça da Infância e Juventude, que entrou com a ação, explicou o que encontrou durante a fiscalização que fundamentou o processo. Os adolescentes ficavam confinados nas celas, a quadra era inadequada, não havia sala de aula, eles comiam nas celas, não tinha refeitório. Durante esse encontro, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comentou o fechamento. O primeiro momento que soubemos disso já gerou uma preocupação muito grande. Nós tivemos reunião do Conselho na semana passada, na terça-feira. Esse fato já foi levado ao Conselho. Nós já oficiamos, inclusive, a própria promotora, a doutora Elisa, oficiamos a Fundação Casa para saber exatamente o que vai ocorrer com as crianças. A unidade tem capacidade para 46 adolescentes e já chegou a ter 80 jovens. Ela não atende só Campinas. Adolescentes da região, como Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, também são recebidos pela unidade Casa Rio Amazonas. Os adolescentes apreendidos em flagrante vão ter que ficar no distrito policial, aguardando uma transferência para um outro centro de internação em outro município. Campinas não tem, embora a gente tenha cinco centros, com fechamento ficarão quatro centros de internação, mas não provisória. Então, eles vão ter que ser remanejados para outros centros. Se for para fora da cidade, essa distância compromete tanto o trabalho do juiz como do Ministério Público e também a visita pelas famílias. Se vai para os distritos policiais, os distritos não têm estrutura para poder cumprir essa tarefa. O fechamento da unidade traz uma nova situação. Qual o problema? O adolescente pode ficar na delegacia por cinco dias, no máximo. Passados cinco dias, tem que sair a vaga. Não saindo a vaga, ele tem que ser liberado. O que significa um risco de colocarmos adolescentes, ainda sem condições de voltar ao retorno social, em liberdade. E ainda sobre o Legislativo. Nessa semana, a Câmara aprovou dois projetos de autoria do vereador Carmo Luiz. Um institui o mês de janeiro branco para ações educativas da saúde mental. E o segundo projeto cria a Semana Municipal de Valorização do Educador, com início no dia 15 de outubro de cada ano. A ideia nesse período é promover debates sobre a importância do educador e também ações de recapacitação dos profissionais. Ambas propostas seguem agora para a sanção do prefeito. E a seguir, o mercado Mundo Mix está de volta a Campinas. E você vai saber mais na Agenda Cultural. Um projeto protocolado na Câmara quer instituir a Semana da Educação Infantil em Campinas. Saiba mais na reportagem de Ana Brasil. O Dia Nacional da Educação Infantil é comemorado oficialmente desde 2012, em 25 de agosto. A data é uma homenagem ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arns. Ela morreu em 2010, em um terremoto no Haiti, quando participava de uma missão humanitária naquele país. A criação da data tinha como objetivo levantar debates sobre a qualidade da educação para a primeira infância. Agora, a data pode fazer parte do calendário oficial das comemorações de Campinas, de acordo com um projeto de lei protocolado pelo vereador Vinícius Gratti. A educação hoje no Brasil, ela precisa ser intensificada especialmente nos primeiros sete anos de vida da criança. Por quê? Porque é nessa idade que as crianças formam o seu caráter. Então, quanto maior a qualidade das escolas da educação infantil no nosso país para as crianças dessa idade, então nós teremos com certeza um país melhor no futuro. O vereador ainda falou sobre o programa de ações que considera ideal para a Semana Municipal da Educação Infantil. A ideia é que nós façamos eventos para treinamento de profissionais da área da educação, como monitores, professores, diretores, que são as pessoas que vão cuidar das crianças que muitas vezes são crianças que estão entre famílias estruturadas da nossa sociedade, mas muitas vezes não. Então, essa, vamos dizer assim, essa falta de estrutura familiar que muitas vezes algumas crianças têm que passar por essa dificuldade, então as escolas, elas precisam ter esse preparo para receber essas crianças. E após reclamações de visitantes do Cemitério da Saudade, um projeto protocolado aqui na Câmara quer proibir o descarte de animais mortos nesses locais. O vereador Carlão do PT é autor do projeto que proíbe em Campinas o descarte de animais mortos nos cemitérios humanos. Hoje tem havido esse problema com muita frequência, nós temos encontrado esses animais mortos que podem trazer doenças e doenças graves para aquelas pessoas que trabalham no cemitério e para as famílias que utilizam o cemitério. Então nós apresentamos esse projeto com o objetivo de que haja uma punição para as pessoas que estão praticando esse tipo de crime lá no Cemitério da Saudade. Os cemitérios deverão ter em sua entrada a frase, é proibido o descarte de animais nesse cemitério sob pena de multa. Precisamos fazer com que o poder público coloque uma vigilância porque isso está acontecendo à noite e isso prova que o cemitério está faltando uma segurança para evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. O projeto ainda tramita na Câmara Municipal. E vamos falar agora de oportunidade. A nossa equipe foi conversar com o secretário de Trabalho e Renda sobre empregos nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. Acompanhe na reportagem de Michel Amorim. Uma população de cerca de 430 mil moradores, mais de 230 bairros. Essa é a soma dos dois maiores distritos de Campinas, o Campo Grande e Ouro Verde, localizados na região noroeste e sudoeste da cidade. Nós conversamos com o secretário de Trabalho e Renda que falou do atual cenário do mercado de trabalho de Campinas. Hoje o desemprego, a questão de vagas está limitada, até pela situação do empresário que nós estamos passando no Brasil, não é em Campinas. Os moradores do Campo Grande e Ouro Verde não precisam ir até o centro de Campinas para procurar uma vaga de emprego. Isso porque as subprefeituras dessas regiões possuem unidades do CEPAT com até mil oportunidades de emprego por mês. De acordo com a Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas, de janeiro a julho desse ano, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT, do Campo Grande, já atendeu aproximadamente 10 mil trabalhadores. No mesmo período, a unidade que fica no Ouro Verde já chegou a 13 mil pessoas atendidas. Salvete ressaltou as variedades de vagas que há nas unidades. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas só tem vaga de vigilante. E falam assim, não, tem vaga para engenheiro, tem vaga em outras classes superior, de nível superior, também no CEPAT. Mas as pessoas desconhecem. Então é importante acessar o site nosso, que lá tem as vagas. E o CEPAT não atende só o trabalhador. Se você é um empresário hoje, ele quer contratar, ele quer pôr a vaga dele numa agência privada, ele vai pagar para esse trabalho. De 500 a mil reais de uma pessoa para contratar. Aqui nós fazemos esse trabalho gratuito. As unidades do CEPAT são ferramentas que estão disponíveis nessas regiões para ajudar os trabalhadores dos distritos. Nós estamos conseguindo manter em média 100 vagas por dia, 80, que chega no final do mês a mil, mil e poucas vagas. Então a ideia é melhorar esse desempenho, trazendo mais empresas para participar do CEPAT. Nos dias 12 e 13 de setembro, o Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas vai oferecer oficinas gratuitas para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Os temas são para quem está interessado em conhecer as práticas das áreas do jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, letras, turismo, artes visuais e design digital. Mais informações no site da Universidade, puc-campinas.edu.br. O Mercado Mundo Mix está de volta aqui em Campinas neste fim de semana. Mais informações na Agenda Cultural com o Michael Bonissoni. Olá, começa nesse dia 1º e segue até o próximo dia 30 as celebrações do mês Carlos Gomes. Nessa quinta tem a inauguração no Centro de Ciências, Letras e Artes da Exposição sobre a Vida e Obra do Maestro. Praticamente todos os dias acontecerão concertos, recitais e outros eventos celebrando o mais ilustre cidadão campineiro. E agora, como sempre, vamos às principais estreias do cinema. Sônia Braga é Clara. Aos 65 anos, a jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos mora em um apartamento localizado na Avenida Boa Viagem, no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada em construir um novo prédio no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. O filme, que gerou mais controvérsia fora do que dentro do cinema, chega às telas carregado de polêmicas, envolvendo o diretor e governo federal em decorrência dos protestos de atores e diretores no Festival de Cannes, na França. O aguardado próximo filme da franquia de sucesso Star Trek, criada por Gene Rodenberg e reinventada por J.J. Abrams em 2009, chega de volta às telas sob a direção de Justin Lin, de Velozes e Furiosos. Acompanha a jornada épica da nave Enterprise e sua destemida tripulação. Em Sem Fronteiras, a tripulação explorará os limites mais longínquos da galáxia e enfrentará um perigoso e misterioso inimigo que colocará a Federação à prova. E no sábado, a Praça das Águas recebe mais uma batalha de MCs e improvisação. A partir das 5 da tarde, o microfone abre para a leitura de poesias e para os duelos. Os oito melhores receberão prêmios que vão de bonés e camisetas à produção de uma música em um estúdio profissional. Último fim de semana de Denise Fraga, em Campinas, com o espetáculo Galileu Galilei. Baseado no texto de Bertold Brecht, será apresentado no Teatro Iguatemi, sexta e sábado às 21h e domingo às 19h. Na sexta, o dub pernambucano de Buguinha aterriza nas areias do Cabana Bar. Diretamente de Olinda, Buguinha mixa versões dub ao vivo de pauladas que vão do Coco ao Ská, passando pelo reggae. É a partir das 21h. E tem sexta autoral no American Garage de Insouzas, a partir das 9h da noite. Destaque para a banda Valkyria e seu som com influências de pop e reggae, a partir das 9h da noite. Uma orquestra basicamente formada por brinquedos e instrumentos curiosos, tocando clássicos. Esse é o espetáculo que o César Moreiras recebe nesse sábado. A Orquestra dos Brinquedos de Lisboa propõe-se assim transformar e estilizar um processo de trabalho de sala de aula, sintetizando-o em formato espetáculo. É a partir das 8h da noite e é de graça. E tem Mercado Mundo Mix na Estação Cultura nesse fim de semana. Além das já roupas e acessórios que todo mundo gosta, com preços bacanas, os food trucks estarão oferecendo pratos a no máximo 20 reais cada. Começa ao meio-dia e vai até às 10h da noite, com estacionamento gratuito para quem acessa a Estação Cultura pela Vila Industrial na Rua Francisco Teodoro. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima Agenda Cultural da TV Câmara Campinas. E o Câmara Notícia fica por aqui. Até amanhã. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.